Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é mostrando pra vocês como eu lavo meus pincéis parte 2. Vou lavar esses pincéis da Kirkland, creio que assim se pronuncia. Eu vou deixar o nome aqui embaixo, que eu não sei pronunciar bem. Pós, esses pincéis são muito bons, eles são ótimos, você encontra na farmácia, eles são baratinhos. Eu recomendo que vocês comprem esses pincéis, muito, muito, muito bom. Também vou lavar os pincéis da Ticnic, esse aqui também vou deixar o nome aí embaixo, qualquer coisa, né? Porque esses vão pra pronunciar, dá trabalho. Os pincéis que são assim que eu compro separado lá nas lojas quando eu vou, em machos, em Target, eu compro assim, solto. Esse vídeo é rapidinho, é VapteVu, siga-me os boinos. Vamos começar. Bom, eu uso esse sabão, esse aqui, ó, que ele é de coconut e de gengibre, ele é muito bom esse sabão. E agora, quando você desculpa o som também, porque como eu tô no banheiro, então o som fica um pouco de eco. Então, pessoal, eu mostro pra vocês como eu lavo. Cuidado, não deixem cair água aqui onde fica a cola do pincel, porque com o tempo vai danhando e vai caindo esses cabelinhos. Então, muito cuidado quando for lavar. Aí, ó, vou lavando, assim, espumando. Eu lavo sempre com água fria, eu não lavo com água quente. Porque você sabe, a gente tem que lavar os pincéis, principalmente quando usa muito. Porque se você deixa, se você usa o pincel sujo, pode dar bactéria no seu. Próximo que eu vou lavar é esse aqui de passar base, ou blanco, que você quiser. Você molha um pouquinho. Fecha a água, né, pra não gastar água, porque a gente tem que ter consciência. Os pincéis limpinhos, sai sua maquiagem perfeita, sai sua maquiagem bem direitinha. Porque se você vai usar um pincel, o pincel tá sujo e você passa aonde não tem que passar, aí pronto, aí vai ficar maquiagem parecendo um papambu. Não sei se vocês, não sei se todo mundo sabe. É muita água pra lavar um pincel, não? Esses pincéis, acho que é muito geral, né? É racionamento de água. Porque a água é vida. Eu fiz um de água pra fazer. Sem água a gente não vive sem água, não é verdade? A água é uma benção. E esses pequenininhos, pra vocês fazerem detalhes, é ótimo, ótimo, ótimo. Pra os cantinhos do olho, pra Nilma, Nilma, olha a água, Nilma. Controla-se na água, Nilma. O pequenininho é bom lavar tudo junto, porque lava de uma vez só, pra não tá lavando de um por um. Então deixa eu juntar todos. Vou juntar eles, todos assim, bota um pouquinho, ó. Aí você faz assim, ó. Lava todos juntos, assim, ó. De uma só vez, pra não tá gastando muito tempo lavando de um por um, um por um. E assim, ó, como são pequenininhos, rapidinho, você lava. Com cuidado, pra não... Esse é meu pincel favorito, pra passar a base. Esse eu usei bastante, por isso que, ó, tem... Tem tanta... Tanta... Como chama? Tem tanta base que eu usei, que ele nem quer espumar bem. Eu lavo os meus com água fria. Você sempre faz assim. E tira a sujeira que está. No pincel. Esse aqui... Esse aqui eu passo só. Não tenha preguicinha. Deixe de preguiça e lava o seu pincelzinho. Lavo, 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 lavo. Esse pincelzinho aqui, eu... Eu uso ele só pra passar pó translúcido. Uma batidinha. Assim, ó. Eu sempre boto ele pra secar. Faço assim. Deu umas batidinhas. Ajeito assim. E boto pra secar. Eu amo esse pincel pra fazer o contorno. Ele é muito bom. Vamos lavar esse. Eu lavo ele. Molho. Pego mais um pouquinho de sabão. Mesmo processo. Assim. Olha como ele tá sujo, pessoal. Olha só. Chega... Eu uso bastante esse aqui. Bom, pessoal. Esses já são os últimos pincéis que faltam. Os pequenininhos. Já tô terminando. E eu falei pra vocês que ia ser rapidinho. Vá pro te vu. Aí está. Já tô terminando. Bom, pessoal. Terminei de lavar os pincéis. Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu pego aqui em cima do paninho. Como aqui. Amanhã, amanhã é tudo sequinho. Aí eu pego e guardo. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha. Deixe seus comentários. Se inscreva no canal. E obrigado a todos vocês que assistirem. Deus abençoe. E no próximo vídeo. Siga-me nos boinos. Bye. Beijo no coração de cada um de vocês.